Amores, cheguei aqui na Renner então. A vitrine tá assim ó, com cores bem neutras. Olha que ideia legal, adorei. Aqui várias opções de blusinhas, olha que gracinha. Achei bem caro, tá R$199. Aqui uma moda um pouco mais colorida também, é um lançamento aqui da Renner. Oi gurias, tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Olha só. Vou gravar hoje um vídeo que eu sei que vocês amam, que é achadinhos em lojas de departamento. Então eu me programei hoje pra ir lá na Renner e mostrar pra vocês as novidades, os lançamentos de coleção nova deles. E eu tenho certeza que vocês vão amar, porque é um vídeo que vocês pediram muito pra eu voltar a fazer aqui no canal, né? Eu fazia sempre antes da pandemia, aí quando começou a fechar tudo eu parei de fazer e acabei não fazendo mais. Então desde já se inscreve no canal e também ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo. Temos vídeos segunda, quarta e sexta aqui no canal. E também me segue lá no Instagram, que eu também divido tudo com vocês por lá. Então agora chega de blá 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 e vamos pro vídeo. Amores, cheguei aqui na Renner então. Depois de ouvir vocês pedindo muito pra eu voltar com os achadinhos de lojas de departamento aqui no canal. Vim aqui na Renner e na hora meu olho bateu nessa blusinha que eu achei simplesmente perfeita. É uma blusinha tipo de lã, de linho, não sei o material. Queria achar dela na Arara pra mostrar pra... Ah, tá aqui, ó, achei. Vamos ver o valorzinho dela, gente. Eu achei maravilhosa, linda, linda, linda. Mas ela tem um form... Ah, é da Marfino, né? Tinha que ser. Marfino é a minha linha preferida da Renner, gente. Todas as peças da Marfino eu amo de paixão. Deixa eu ver se a gente encontra o valor dela. Ó, R$119,00. Blusa de algodão. Não é de algodão, tá vendo que ela é de linha, assim, ó. Quer ver? Tipo tricôzinho, sabe, ó. Maravilhosa, gente. Lindérrima, R$119,00. Aí tem essa calça skinny, que eu particularmente ainda uso skinny, mas já não é mais o meu modelo preferido. Tenho gostado muito mais das calças mais larguinhas, né? Tipo, é, mom jeans ou wide leg. Mas essa daqui também tá bonita. Tá por R$159,00, ó. Cintura bem alta. E ela tem uma lavagem... Eu gosto da lavagem assim. É uma lavagem lisa, sabe? Ó. Uma lavagem toda lisa. Muito, muito bonita também. E aqui tem camisa, ó. Uma camisa grandona. Essa daqui é tamanho... Ah, aqui essa é XG. Deixa eu ver se a modelo menor é menor. Todas XG, gente. Também da Marfino. Também da linha da Marfino. R$159,00. Ó. Muito bonita ela, viu? Grandona porque é XG, mas muito bonita também. A vitrine tá assim, ó. Com cores bem neutras, né? E essa estampa de bolas, assim. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Então, eu gosto muito das cores neutras, né? Que nem, ó. Tem esse macacão aqui que tá muito bonito também. Deixa eu colocar aqui. Então, ó. O macacão tá muito bonito também. Tem esse detalhe aqui de coqueiros, ó. Esse macacão tá R$239,00. A Renner, às vezes, tá se superando nos preços, gente. Meu Jesus. Deixa eu ver de qual linha. Da Marfino também. A Marfino é a linha mais cara da Renner. Qual que é a minha preferida? A Marfino. Aí, aqui tem bermudas também, ó. Mas acho que tá na promoção, ó. Tá de R$100,00 e pouco por R$79,90 também da linha... Ai! Da Marfino. Vou arrumar aqui. Porque vocês sabem que eu começo a gravar achadinhas e eu começo a derrubar os cabides, né, gente? Mas, ó. É uma bermuda. Só que aquelas bermudas mais longuinhas, assim. E, tipo, não é branca, tá? Ela é, tipo, off-right, assim. Outro vestido que também estava nas vitrines de outras lojas da Renner que eu passei nos outros shoppings era esse vestido aqui de bolas. Muito bonito, gente. Esse vestido eu achei lindo. Ele marca bastante a parte do peito aqui. Depois ele é soltinho, tá vendo? Muito legal também. Também da Marfino. Ó, Marfino. E o precinho dele, R$239,00. Valorzinho puxado. Mas muito bonito. Olha que blusa linda. Essa é meio de veludo, sabe? Camursa. Não sei o nome. Blusa de manga. Eu queria que dissesse o nome do tecido, assim, porque eu não sou muito boa pra essas coisas. R$119,00. Também da Marfino, gente. Essa blusa tá linda. Tem botões aqui na lateral. Achei essa blusa super chique, assim, sabe? Uma blusa bem requintada. Achei muito bonita. Bem elegante, assim, sabe? Essa daqui é no PP e ela tá bem grande. Eu acho que, tipo, eu uso geralmente o M. Mas essa P aqui com certeza me serviria. Aqui tem a preview da nova coleção. Que já tá vindo bem mais outono e inverno. Umas cores também mais sóbrias, assim. Como eu falei pra vocês, tá vindo bastante coisa nesses tons de nude, assim, sabe? Ó. Então tá vindo bastante. Esse shorts, que bonito esse shorts, gente. Esse daqui é no tamanho PP, tá R$139,00. É um shorts que ele tem elástico aqui em cima. Eu gosto porque deixa bem acinturado. E essa camisa, essa blusa aqui, não é camisa não. Essa blusa, assim, é o mesmo tecido daquela lá que eu mostrei pra vocês. Tipo assim, de linho, sabe? E essa daqui tá por R$139,00. Muito bonita também, gente. Muito bonita. Ela é mais larga, sabe? É tipo um coletinho, na verdade, ó. Só que aí você pode usar por dentro. Muito bonita. Aí tem essas aqui também, ó. Assim, furadinha. Essa daqui tá por R$119,00. Também da linha da Marfino. E aqui são calças jeans retas. Eu não gosto tanto dessa lavagem desbotada aqui na perna, tá vendo? Eu gosto mais daquela primeira opção, que a lavagem é mais lisa. Mas essa daqui também tá bonita. É uma calça reta, de cintura média. Tá por R$139,00, ó. Então, tem coisas da Marfino, tipo, pra R$139,00 pra ser uma calça jeans, eu não acho que esteja caro. Compensação tem os vestidos, que são R$250,00, que pra mim é muito caro. Então, depende muito da peça. Aqui também, ó, tá linda. Essa blusinha aqui, super justinha. Ó, super... Ela é retinha, assim, super justinha, sabe? Tá R$119,00. E eu acho que também é da Marfino, ó. Tamanho PP. Muito bonita essa opção também. Eu gosto bastante dessas blusinhas, assim, de gola alta. E olha que blusa linda. Eu, com certeza, usaria essa blusa. Eu achei muito bonita. Tá por R$119,00. E ela é uma frente única, assim, ó. O ruim é que aí você tem que usar com sutiã que não apareça as alças, né? Aquele sutiã que cola só no peito. Mas muito bonita. Olha só, gente. É dessa coleção moda responsável aqui, ó. Muito legal. Muito bonita essa blusinha, gente. R$119,00. Outra opção, gente, é esse conjunto aqui, nesse marrom, que particularmente não me agrada tanto. Mas é uma jaquetinha, ó, no marrom. E essa calça. Essa calça estilo jogger, assim, ó. Que é mais... Tem elástico aqui e tal, né? Vamos ver se a gente encontra o precinho. O preço. A calça é R$159,00. Não, não é. É saia. Ó, já achei outra peça. É uma saia toda marrom. Uma saia longa. Muito bonita também. Por R$159,00. Agora vamos ver se a gente acha que a calça também é R$159,00. E a jaqueta, gente... A jaqueta tá R$199,00, ó. Essa jaquetinha. Tipo um corta-vento, sabe? Muito bonita, mas a cor não me agrada tanto. Desse lado aqui, a gente tem essa camisa. Tudo eu tô falando camisa, gente. Não é camisa. Camisa é só quando tem a gola, né? Camisa social e tal. Essa blusa também da linha da Marfino. Ela é mais quentinha também. Ela tá por R$99,00. Muito bonitinha também, gente. Gracinha essa blusa, viu? Bem quentinha assim, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver o tecido. Ó. Bem quentinha. Aí tem calça jeans, que tá por R$159,00. A blusinha. Essa aqui é um outro modelo de blusinha. Essa aqui é mais curta, estilo cropped mesmo. Essa daqui tá saindo a R$199,00. Não, R$119,00. Desculpa, gente. R$119,00. Então, ó. Muito bonita também, nessas cores cru. Aí aqui tem um macacão. Ó. Vocês gostam de macacão, gente? Eu amo, mas esse eu não gostei muito. Ele tá por R$199,00. Não gostei muito. Eu achei muito retrô, assim. Minha vibe ainda não chegou lá. E aqui tem um vestido. Muito bonito, que eu não sei o que que tá fazendo. Ah, é um vestido que dá pra usar aberto, ó. Aí você pode usar, tipo, com uma... Fechar, assim, os botões, né? Até a metade. E aí você usa embaixo aberto com shorts. Olha que ideia legal. Adorei. E aí o vestido todo é assim. É como se fosse um grande colete, assim, sabe? Se você deixar ele todo fechado, você usa como vestido. Se você quiser usar ele metade aberto, você pode usar também com uma blusinha branca por baixo. Vamos supor, por dentro dos shorts. E o vestido por cima, como se fosse uma capa, sabe? Fica legal também. E o vestido tá R$199,00. Aqui várias opções de blusinhas. Olha que gracinha. Não sei por que que eles colocam uma placa falando que é R$89,00. Se você vai ver na etiqueta, é tudo R$99,00. Né? Mas tudo bem. Então, ó. Tem as blusinhas. Assim. Coisa mais linda. Ó. Muito gracinhas. Muito, muito, muito gracinhas. Aqui tem na vermelha, na preta. Aqui também nessa listrada, na verde. Todas elas com tecido mais parecido, né? Essa, essa e essa são iguais. E aquela também, só que aquela é listrada. Aí essas duas aqui já são um pouquinho diferentes. Ah, essas aqui que tá R$89,00. Essas R$89,00. E essas pra lá R$99,00. Mais opções de blusinhas. Nossa, linda essa daqui, gente. Linda, linda, linda. Ó. Bem justinhas também, ó. Tá vendo? Essa aqui é dessa linha Cortelli. Também gosto dessa linha Cortelli. Na Renner, essa tá por R$99,00. Daí essa linha aqui, tem nesse... É um rosa envelhecido, mais escuro, sabe? Pessoalmente tá parecendo mais um... Tá mais rosa do que aí na câmera. Na câmera tá bem bordô pra vocês, né? Aí tem azul, tem preta. E aqui tem várias calças de alfaiataria. Que nunca dão certo pra mim. Mas eu acho muito bonitas. Então se vocês gostam das calças da Renner, aqui tem muitas opções também. Aqui, gente, na preview da nova coleção, tem essa bolsa maravilhosa. Achei bem cara, tá? R$199,00. É da Satinato. Eu amo as bolsas da Satinato. Uma bolsa bem pequenininha, mas maravilhosa, gente. Lindíssima. Lindíssima mesmo. Deixa eu colocar pra trás a alcinha aqui. Nossa, linda, ó. E aqui é uma moda um pouco mais jovial, gente, ó. Isso é camisa que eu falei pra vocês, que é quando tem a golinha social e tal, né? Então, muito bonita. Olha que bonita essa camisa. Camisa toda bordada. Não tem preço. Eu acho que é presente da Renner, pra quem quiser. Não tem o preço, mas tá muito bonita, ó. Camisa toda bordada. E atrás tem uma camisa espetacular também, que é essa aqui, ó. Olha que tecido. Essa aqui é um tecido bem transparente, ó. Eu usaria com uma regatinha branca embaixo. Mas ela é muito delicada, gente. Olha as mangas. A delicadeza desses botões aqui. Muito, muito bonitas também, gente, ó. Muito, muito lindas. Mas essa daqui ganhou meu coração. Só não tem preço. Vou ver se eu encontro outras... Outro modelinho dela, gente. Deixa eu ajeitar aqui. E aí tem esse shorts, que é um shorts de sarja, eu acho. Que tá por R$119,00. É uma bermuda de sarja, ó. Azul. Azul. Verde. Aqui ela não sabe nem as cores, mas... Verde com esse cinto aqui, ó. Muito bonito. Eu achei muito elegante esse look, gente. Com certeza eu usaria. E aqui, ó, tem a camisa igual da branca, só que no verde. Olha a manguinha dela. Delicada também. R$159,00. Um pouquinho salgada, pelo material ser tão fininho assim. Mas muito bonito. Aí aqui, gente, encontra o quê? Tipo croppedzinho, só que bem... Arrumadinho assim, sabe? Mais de palfaiataria e tal. R$159,00 também. O cropped é mais... Bem curtinho, ó. Dá dois palmos da minha mão. Também não é uma peça que eu usaria, mas eu achei bonito. E aqui o blazerzinho branco. Por R$300,00. Renner, o que tá acontecendo contigo, querida? Você acha que você é a Zara? Você tá achando que você é a Zara, querida? Aqui tem um vestido que eu achei muito bonitinho. Eu tinha visto esses dias que é cheio de cavalo. Olha, gente, a estampa de cavalos, ele tá por R$199,00. Achei muito bonito. Aí tem camisas assim, ó. Essa aqui é uma blusinha também. R$139,00. Ó. Muito bonita também. Tem calças jeans aqui, ó. Skinny. Daí já tem uma lavagem mais escura. Ó. Uma lavagem mais escura. R$159,00. E aqui, um blusão desses assim, ó. Bem de pelinho, sabe? Que tá R$119,00. Aqui uma moda um pouco mais colorida. Também é um lançamento aqui da Renner. Esse vestido aqui, lindo. Com esse recorte na cintura. Eu gostei do vestido, mas assim, eu não sei se eu gostei da estampa, sabe? Vamos ver. Aqui tem o modelinho do vestido. Vamos ver se a gente encontra o preço dele. R$239,00. Deixa eu focar. R$239,00 o vestido. Aí tem a opção só da blusinha, né? Do cropped mesmo. Aí só o cropped custa R$119,00. Que é uma opção assim, ó. Tem as mangas bufantes. E a parte do cropped. Vindo bastante peças no mostarda. Essa daqui é uma saia. Tá por R$119,00. Essa saia no mostarda. E tem a blusa também aqui, ó. Aqui a blusinha no mostarda também. Tá por R$79,00. Que é dessa linha Blue Steel. Que é uma linha mais jovem, né? Da Renner. Então, também. Pra cá, gente, tem mais coisa de coleção nova. Nossa, a Renner tá com uma coleção nova gigantesca. A loja toda tá de coleção nova. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui também. Vou tentar passar mais rapidinho pra conseguir mostrar mais coisas, tá? Então, aqui tem esse vestido por R$219,00. Estampado. Um vestido longo. Tá vindo bastante peças agora mais pro outono e inverno, né? Então, tem esse blusão aqui que a gente jamais usaria em Vila Velha. Um negócio desse. Que aqui não faz frio pra isso. Mas tá R$159,00. Eu gostei das cores. Achei muito bonito. Aqui tem calça jeans. Calça jeans bag. Esse estilo bag aqui. Que eu não sei qual é esse estilo bag, gente. Ele é bem largão em cima. R$159,00. Aqui, cropped. Dessa linha da Blue Steel também. R$119,00, ó. Cropped. Aqui calças, mas de amarrar assim, ó. É uma calça de linho. Uma calça de linho pantalona R$179,00, ó. Uma calça de linho pantalona. Aqui, gente, R$79,00 uma blusinha. Super simples, gente. Super simples por R$79,00. Como eu falei, em algumas peças a Renner abusa, na minha opinião. Aí aqui, essa blusa também de frio. Uma coloridona. Eu acho muito bonita. R$159,00. Aí aqui tem vestidos, ó. Esse vestido tá bonito. Um vestido longo, assim. Bem soltinho, por R$219,00. Tem esse detalhe aqui, ó. Muito legal. Aqui o cropped que eu mostrei pra vocês. Não sei se é... Não, é diferente, tá? Esse aqui não é igual aquele que a gente viu ali atrás. Então tem esse croppedzinho. Que tá quanto? Não tem preço esse, não, gente. Acho que esse também é presente. Aí tem bermudinhas assim. De alfaiataria. Que também não tem preço, ó. Tiraram os precinhos aqui também. Tudo presente. Tiraram os precinhos, mas tem assim. Aí aqui também tem blusa... Tem... Ah, é um casaco, ó. Tipo um cardigan, sabe? Que tá por R$179,00. Um cardiganzinho. Bastante cropped nesse verde, ó. Mais outra opção de cropped verde. Já é o terceiro, só nessa fileira. Cropped verde. Vestidinho jeans. Bem curtinho. R$139,00. Calça. Olha a calça de miçanga, gente. Quando dizem que a moda volta é real, viu? R$139,00 a calça. Aí aqui tem vestidinhos, ó. Vestido de linho. Tem no nude e no rosinha. R$139,00. Tem cardigan preto. R$139,00. Vestido bem coloridão, bem solto. Assim, muito bonito também. R$179,00. Tem shorts, ó. Tem jaqueta de couro. Que também... Ah, tá aqui, ó. R$239,00 a jaquetinha de couro, gente. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. R$239,00 a jaqueta de couro. Blazerzinho, mas sem forro, sem nada. R$180,00 conto, ó. Sem forro, sem nada. Tem algumas peças que não dá, ó. Sem forro. R$179,00. Aqui tem uma opção de vestido também, com essa parte de cima de crochê. Super diferentona. R$219,00, ó. Vestido. Muito bonito, assim. Bem praia, sabe? Essa parte de cima de crochê, assim. Aqui tem essa camisa na cor cru também. R$159,00. Aqui eu tô na moda praia. Então tem R$99,00. Um shortinho de viscose. R$99,90. Tem aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Na manequim. Ó. Tá mais perto aqui da moda praia, tá vendo? Então às vezes pra você usar, assim, pra caminhar na orla, numa piscina. Fica muito bonito, ó. Shortinho, o cropped e o coletinho. Também é lançamento, ó. Então o croppedzinho, esse daqui, ele tá saindo R$99,00. Ele fica assim. Aí o colete, né? O colete não, o... Como é que é o nome desse negócio, gente? Esqueci. Deixa eu ver na etiqueta se diz. Kimono. Kimono. Era isso aí que eu queria saber. O kimono tá R$159,00. E o shortinho tá R$99,00. Vocês acharam que combinou? Eu gostei. E é isso, gente. A nova coleção aqui da Renner tem bastante coisa legal, ó. Vou passando assim pra vocês verem mais opções. Bastante short jeans. Eu confesso que eu não sou mais fã desse tipo de shorts, assim, desfiadão, sabe? Não gosto mais tanto. Eu já gosto mais daquele estilo de shorts, assim, ó, sabe? Que tem o acabamento embaixo. Eu acho mais bonitinho. Aí aqui tem essas blusinhas. Blusinhas por R$79,00. Blusinha branca, azul. Aqui, ó, mais opções de shortinhos também. Camisetas básicas. Aqui mais camisetas básicas, ó. Duas camisetas básicas por R$69,00. Então tá um precinho legal também. Aqui tem outras opções, ó. Essas blusinhas, assim, a galera usa demais. Ó, uma blusinha muito bonitinha, por sinal. Dessas mais de... Eu nunca sei o tecido disso, gente. Linho, assim, não é linho. É linha, sabe, ó. Se alguém souber o tecido disso, me ajuda aqui nos comentários que a próxima vez eu não faço esse fiasco. Enfim, tem esse no azul, tem no rosa. Tem várias calças, ó. Calça pantacur. Várias opções de lavagem mais lisa, como eu gosto. Muitas opções, assim, bem legais. Muito legais mesmo, gente. E aqui é a parte da Renner que é mais sóbria, né? Parte mais clássica, cores mais sóbrias e tal. Pra mulheres mais discretas também. Então é isso, gente. É isso que nós temos hoje aqui na Renner. Voltei, gente. E aí, gostaram do vídeo? Eu espero que sim. Do fundo do coração, gravei com o maior amor e carinho pra vocês. Não peguei, não comprei nenhuma peça, não escolhi nada. Fui super controlada. Entrei e saí daquele shopping de mão abanando. E é isso, amores. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e também de ativar o sininho e de me seguir lá no Insta. Um super beijo. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.